Os meus estudos me levaram a compreender claramente que a física quântica ensina que tudo é possível. Pois existem infinitas possibilidades para a situação que você está vivendo. Infinitas realidades que você pode acessar no universo, pois tudo está em superposição quântica. Mas enquanto você não tiver essa consciência, você vai criar coisas ruins, mais coisas ruins. Pois o processo para criar a prosperidade é o mesmo para criar o caos, para criar a pobreza. Quando eu falo em superposição quântica, eu vou te explicar em uma linguagem leiga em alguns minutos o que isso significa. Imagina que você é uma estação de rádio e você liga em qualquer estação que você quiser ouvir. Eu só quero que você entenda agora. Ao teu redor, todas as realidades estão coexistindo. É como se passasse por você a prosperidade, a riqueza, o caos, a tragédia, o acidente, o assalto, a escassez. Tudo está ao teu redor. É como se fosse, vamos usar uma analogia de um WhatsApp. Se eu pegar meu WhatsApp agora e te mandar uma mensagem, você vai receber. Mas cadê o fio que ligou o meu celular até o teu? Não existe. É uma onda. É energia. Fez sentido? As nossas emoções em frequências hertz é a mesma coisa. A partir do momento em que você sintoniza com a tua frequência, com o teu sentimento, a escassez, a desordem, a culpa, você vai sintonizar a estação da escassez e você vai assistir. Isso significa experienciar na tua vida a escassez, falta, pobreza. Entendeu como você acessou? A partir daquilo que você sentiu, da tua frequência vibracional. Quando você aumenta essa frequência, a partir da gratidão, do amor, da alegria, limpando o lixo que você carrega dentro de você, você vai acessar prosperidade, riqueza, amor. Mas tudo isso você vai ver nos próximos vídeos. Agora pensa comigo. E se você aprendesse, como eu aprendi, a ser um observador consciente da sua vida, porque quando você observa o mal, você cria o mal. Quando você observa o bom, você cria o bom. Por isso que não importa você saber observar, você tem que ser consciente do que está acontecendo. E para isso, você tem que limpar o lixo emocional que está aí acumulado dentro de você. Porque não adianta você observar a riqueza. Você não vai criar riqueza se você tem uma crença que diz, ricos não vão para o céu. Ganhar dinheiro é difícil. Fez sentido? Querer ser rico é o teu sonho. Coloca que ele corresponde a 100% do que você quer. Lixo são todas as decepções, as frustrações que você viveu. Todas as coisas que não aconteceram do jeito que você gostaria. As coisas que você ouviu na infância. Todos os traumas do passado que não foram curados. Tudo acumulado dentro de você que fez com que a sua vida ficasse travada. Para se libertar do lixo emocional, é preciso curar as feridas emocionais, as emoções negativas. Como a mágoa que você carrega. Como a culpa, como o medo, a ansiedade, o sentimento de menos-valia, a baixa autoestima, a tristeza, a falta de coragem, o medo, a raiva. Ao se libertar dessas emoções, você começa definitivamente a criar a mudança de dentro para fora. Não é algo mudar aqui para que aqui dentro mude algo em mim. Não é você conseguir um emprego para agora você ter prosperidade. Não é você mudar de cidade para você ser feliz. Não é você mudar de relacionamento para você poder ter paz. Não é nada externo. Tudo é interno. Tudo está aqui dentro. Então, se você passa a maior parte do tempo alimentando emoções negativas, cada vez mais desafios são cocriados. Por isso, para fazer uma mudança real na sua vida, é preciso se libertar de todo o lixo. O lixo emocional armazenado na sua mente desde o momento que você foi concebido. O lixo emocional armazenado na sua mente desde o dia 1º Dia 10. Quando você fica com medo de es44-3º dia, você gosta de perver a sua mente.